Olá, bom dia meus amigos, são onze e meia, onze horas e trinta minutos da manhã do dia vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Este será o vídeo que vai praticamente pôr em conexão esses dois livros, o Panteão Sumério II do Nakramer, o Panteão Sumério II do Miseriado. Nós já mostramos a vocês, nós teremos resumos do nosso trabalho aqui por escrito, primeiro mostramos o Panteão de Dr. Kramer e depois mostramos no vídeo anterior o Panteão de Miseriado. Hoje nós vamos falar mais sobre o assunto e de alguma maneira acabar com o Panteão Sumério, acaba aqui nesse vídeo. Pronto, então transforma-se no Panteão Caldeu e aí daí pra frente não será mais Sumério, será Caldeu. Vamos então, o título será o Panteão Sumério, ainda seguindo o roteiro do livro de História dos Judeus de Isaac Zekson, período lendário. Ainda, segundo ele, é lenda. Mas nós já mostramos o Panteão Sumério, segundo o Nakramer e segundo o professor Miseriado. Só que não mostramos completamente o professor Miseriado. Vamos aqui dar completo, tá bom? Então, em primeiro lugar, mando agradecer de todo o coração aos nossos realizadores, gestão com mais de 8.100 e aos nossos inscritos, que estão aumentando, aos nossos alunos, ontem saindo na live, com amplo sucesso. Eu fiquei empolgado, obrigado e agradeço muito aos que participaram, aos que perguntaram e pretendemos fazer outra na quinta-feira. Essa será pública, a de ontem foi privada. Então, minha gente, vamos direto ao assunto. Vamos ler? O Panteão do professor Noah Kramer deixa claro, que é que ele não tem a verdadeira origem dos deuses sumérios. De fato, Kramer diz, este mar primordial é a deusa Namu, designada como a origem do céu e da terra. Céu e terra eram concebidos como tendo sido criados pelo mar primordial, a deusa Namu. A seguir, Kramer dá o nome dos sete deuses maiores, chamados Danji. Que são Namu, que é a deusa mãe, o mar primordial, não diz com quem, ela sozinha. Depois, Anu ou An. Depois, Anliu ou Enliu. Depois, Enki. Depois, Sim, Onana. Depois, Utu. Depois, Inana. Esse é o Panteão Sumério segundo Nakama. Não coincide com o Panteão Sumério segundo o Messias Aliado. Vamos agora ver como é que o Messias Aliado dá. Então, de qualquer maneira, tudo começa como na Bíblia, com água. Então, no primeiro dia que o Espírito de Deus parava sobre as águas, segundo a Bíblia, em Gênesis 1, 1 e 2, o Panteão Sumério é igual ao Sumério. No princípio, havia somente as águas. Então, vamos aqui mostrar a vocês uma figura que, na verdade, aproxima o Panteão Sumério da narrativa bíblica. Aqui nós temos o mar tempestuoso, significando assim que do abismo das águas, a Psu, tanto na Suméria quanto na Bíblia, surgem todas as coisas. Tudo vem da água. Segundo a ciência, também, tudo vem da água, o mar primordial. Então, a ciência confirma tanto o Panteão Sumério, as águas originais, o mar primordial, quanto o Panteão, quanto a narrativa bíblica. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas do abismo. Então, abismo, agora vai aparecer com o nome. Apsu, o original. Então, é das águas que vai surgir hoje. No vídeo passado, nós não detalhamos. Nesse, vamos detalhar. Existiam os deuses primordiais antes de Namu. Então, Namu já é, não é nem citado aqui. Ou seja, há um mar primordial, que é muito maior e muito mais poderoso que é Namu, que nós vamos citar aqui. Está no poema Inuma Elis e se chamam, são dois, é um casal. Apsu, que é água doce, e Tiamat, ou Momu Tiamat, que é água salgada. Então, essas são as divindades primordiais citadas no Inuma Elis pelo doutor Miser Eliade. Então, depois eles dão dois casais de deuses, Lamu e Lahamu, e Anxá e Kishá, sucessores do casal anterior. Quem envelhecia, deixava o trono para o filho. Envelhecia, deixava o trono para o filho. E ele para aí. Aí, a partir daí, é que vai haver, portanto, depois desses três casais, Apsu e Tiamat, ou Momu e Tiamat, depois de Lamu e Lahamu, que remete para Lemúria, nós temos Anxá e Kishá. Anxá e Kishá, que vão dar origem a Anu. Aí é que vai coincidir um com o outro. Ou seja, o professor Kama é só pegar a partir de Anu. Mas, há tudo isso antes. Isso é importante. Por quê? Porque aqui nós vamos ver a rebelião de Tiamat, querendo voltar a sentar no trono. Há, portanto, quatro divindades primordiais que precisam do Anu. Que são a deusa mãe, ou águas geradoras, de todos os deuses, que é Momu e Tiamat, que gera dois casais. E Anu, aliás, Namu não é citada, mas Anu é citada. Então, os dois panteões se completam. Então, a rebelião das divindades primordiais. Vamos ver agora como é que acontece. A deusa Momu e Tiamat, que é a mãe primordial, muito anterior a Namu, agora vai se rebelar, para que ele voltasse a sentar no trono. Aí, isso eu chamei a rebelião das divindades primordiais. Está aqui, ó. Rebelião das divindades primordiais. Então, a divindade primordial era Apsu, o macho, e Tiamat, a fêmea. Todos dois, água. Apsu, água doce, Tiamat, água salgada. Isso já está no vídeo anterior. Agora vamos ao interessante. Em determinado momento, Tiamat e Apsu decidem retomar a soberania, ou seja, o trono dos seus filhos, o Dhanjir. Portanto, eles decidem. A geração do Dhanjir, nosso filho, deverá ser morta. Decidem a Apsu e Tiamat em conjunto. E o seu vizir, que é um deus de Gigi, Momu, Tiamat. Então, no entanto, Enki, que é o mesmo Ea ou Ia, que vai dar Ia-Vé, é encarregado por Anshar de matar Apsu e Tiamat. Ele vai e mata, mas só mata Apsu. Aqui nós temos um quadro que sugere que aqui está um. O mais forte é Ea, com Enki, e o mais fraco é Apsu. Então, facilmente, aqui em forma antropomórfica, Enki, ou Ia, está matando Apsu. Matou. Matou ele e pronto, acabou. Mas, Enki não tem coragem de enfrentar Tiamat. Apsu era mais fraco. As águas doces são córregos, rios, como no máximo Amazonas. Mas o mar é muito maior. Então, ele volta, mata Apsu e volta, para dizer, matei um. Mas, os deuses não querem. Ele diz, Tiamat é mais forte do que eu. E eu temo lutar contra ela. Mas, sugiro que vocês, os Danji, está falando com os Danji, os sete deuses primordiais, mais altos, confiem essa tarefa ao meu filho, Marduk. Então, ele sugere que o filho dele, é a Enki, tem como filho Marduk, Melodaki, quer dizer, mestre, vai fazer isso para vocês. Porque ele é alto, forte, valioso, inteligente. E ele poderá realizar tal poesia. Então, o episódio de hoje vai se centralizar na luta entre Marduk e Tiamat. O primeiro poema épico, realmente grande, é, vamos dizer assim, importante, porque vai falar de que o caos, simbolizado por Apsu e Tiamat, simboliza o caos, é substituído pelo cosmos, que é Marduk. Marduk simboliza a ordem, o cosmos, enquanto que Apsu e Tiamat simbolizam o caos. Então, Marduk, o cosmos, tem que substituir o caos. Isso é dito aqui, miticamente. Então, Marduk é convocado pelo Danji, precisamente por Anshar, e não por Anu. Anu é quem reina, mas Anshar, que é o avô, é quem convoca ele. E diz a ele, estamos em perigo, meu filho. Chama ele de filho. E ele diz, meu avô, Tiamat, será derrotada. O perigo vai passar, eu vou destruir Tiamat. Meu pai já destruiu um, que foi Apsu. Agora eu peço a ele que me ajude. Vamos juntos, destruir Tiamat. Aí, Ea, ou Enki, acompanha ele. E ele vai. Mas, na verdade, Enki vai ficar só de lado. Vai só ver o combate. Aqui nós temos Marduk, com a sua poderosa flecha e arco. É com esse arco e essa flecha, que ele vai matar Tiamat. Aqui tem uma figura que sugere, bem sugestiva, Marduk, um guerreiro forte, belo, com o arco e a flecha. É com essa flecha que ele vai matar Tiamat, porque ele vai enfiar essa flecha pela boca Tiamat adentro, e vai destruir o estômago, os intestinos, e ela vai morrer, porque vai ter uma ordem interna. Aqui está Marduk, o vencedor de Tiamat. Simbolizado por Marduk, é o cosmos, a ordem universal que hoje nós temos. E Apsu e Tiamat, são mortos, simbolizam o caos nordial, ou seja, o universo na sua origem. Isso é um mito, mas, na verdade, está dizendo a mesma coisa que a ciência, só que de outra maneira. Então, vamos agora ao combate. Aqui vai começar o combate. Tiamat reúne seu exército, exército de demônios, e vai, parte para cima de Marduk. Porém, este deus usa o vento mau. Vento, tanto em hebraico, como em sumério, e acárdio, e caldeu, é o mesmo que espírito. Tanto faz vento, como espírito. Então, o vento mau é Imhulu. É o mulu dos terreiros de Manda e Candomblé de hoje. Já está lá, porque os Candomblé e a Umbanda surgem lá na Babilônia. Então, a primeira coisa que Marduk pede é a ajuda do vento mau. Esse vento é capaz de proezas enormes. Ele tem muita força. É omulu. Em caldeu, é Imhulu. Dá para perceber, né? E aí, o que se faz? Esse vento, o espírito, pode ser as duas coisas, a vontade de ir para o espírito, ele pega a boca de Tiamat e escancara. Então, ele é um vento, ele sopra, pega a boca de Tiamat e entra de tal maneira que quando ele entra na boca de Tiamat infla e ela tem que abrir a boca. Quando a velha Tiamat entra, abre a boca, então, o arqueiro está pronto, o nosso querido Marduk, está pronto. E com a boca Tiamat aberta, ele aproveita, vê os intestinos dela, vê o estômago dela, ele reteza o arco e a flecha e lança. E a flecha atinge o óculos. Atinge o estômago dela, atinge os intestinos dela, ela sangra até morrer. E aí, o demônio que está do lado dela, Kingu, ele aprisiona. Mas, eu me adiantei um pouco, porque há uma metamorfose. Tiamat é água, mas ela faz uma transformação. Ela, primeiro, voltamos um pouquinho. Quando ela vê Marduk com o arco e a flecha, ela fica horrorizada, pássima de medo. Vamos mostrar uma figura aqui, que eu mostraria a ela antropomorfizada. Então, quando ela vê Marduk com o arco, ela sente medo, mas a boca já está aberta, ou seja, em Romulú, Romulú, já abriu a boca dela. Vai abrir mais ainda. E vai mostrar os intestinos. Então, ela está morrendo de medo, está horrorizada, está amedrontada. Então, Marduk praticamente já venceu. Mas, ela vai fazer uma metamorfose. Então, ela seria águas, agora vai se transformar em dragões. Então, essa é a primeira metamorfose que nós conhecemos entre os deuses. Então, o capitão dela, comandante do exército dela, de demônios, chama-se Kingu. E ele é aprisionado por Marduk. Então, Tiamat está morrendo de medo de Marduk. o vento mau, Romulú, em Romulú, que é Romulú. Então, está abrindo cada vez mais da boca dela. Enquanto isso, é Marduk que corre, aprisione a Marduk, Kingu, o demônio que tem forma de dragão. Então, Tiamat muda seu aspecto. De água, ela passa a virar um dragão. E Kingu também. Os dois estão lado a lado. E agora, Marduk vai lutar contra ambos. Ele vai ter que vencer os dois. Por quê? Porque não basta somente vencer Tiamat. Então, ele tem que vencer Tiamat, mas tem que vencer também Kingu. Porque os dois estão lado a lado. Então, ele faz isso. Ele consegue fazer isso. Ele consegue a poesia. Então, está aqui os dois demônios. Os dois dragões. É a primeira metamorfose que acontece. Tiamat está aí em azul, porque é água. E Kingu está em vermelho. São dois dragões. Há uma metamorfose. Ela se transforma em dragão e transforma todos os membros do exército dela, pelo menos o capitão, que está aí em vermelho, Kingu em dragão. Mas, não adianta nada. A boca dela já está aberta. Quer como dragão, quer como forma humana, porque como água, não tem boca. Mas, ambos são mortos com Marduk. Marduk corre, amarra com correntes fortes Kingu, o demônio que é capitão do exército dela. O exército, então, sem capitão, não sabe o que fazer. E aí, em seguida, ele corre atrás de Tiamat com flechas na mão. Aqui está o quadro simbolizado. O esquadro é célebre. Então, Marduk está aqui. E Tiamat, em forma de dragão, está aqui. Ela está fugindo dele. E a boca está aberta. Ele enfia essas coisas aqui. Na verdade, o poema diz que é uma flecha. Então, aqui parece garfos. Enfia na boca dela. Ela está fugindo dele. Então, ele enfia na boca dela. E ela, então, sangra até morrer. Aqui em forma de dragão. É uma metamorfose, porque ela era água. Mas, aqui, ela é um dragão. Então, Kingu está amarrado. É prisioneiro. Tiamat é morta. Sangra até morrer. E depois, Marduk pega o corpo dela. Parte, divide ao meio. Uma parte de cima dela. Dá a cintura para cima. Faz o céu. Dá a cintura para baixo. e faz a terra. Antes não existia. Só existiam os três céus dos deuses. O céu de Anu, que é o Danji. O céu dos Anunaki, que é o segundo. E o céu dos Ijiji, que é o terceiro. A ordem da hierarquia é essa. Então, o céu mais alto chama-se o céu de Anu. Depois, é um céu mais baixo. Aqui tem sete deuses. O segundo tem cinquenta deuses. E o terceiro tem trezentos deuses. Mas depois que Marduk vence a Tiamat, aqui, nesse céu, no céu dos Ijiji, ele pega a Tiamat e faz agora aqui embaixo uma outra coisa. Um quarto elemento. Que é o nosso universo. Ou seja, ele faz uma abóbada com a parte dela superior. Ele é Deus, né? Pode sair de tudo. E com a parte inferior faz a terra. Então, fica assim. O céu e a terra. Um quarto céu. Vamos dizer assim. Um quarto mundo. Então, passa a ver quatro mundos. Três céus. Onde moram os sete Danji. Os cinquenta Anunnaki. Anunnaki, como vocês quiserem. E os trezentos Ijiji. Aí, Marduk faz, então, o quarto mundo. O Alã, na Kabbalah, que é o nosso. Aí, ele pega o demônio Kingu. Pede ao pai que traga uma faca para ele. O pai traz. Ele abre as veias do demônio Kingu. Aí, pede ao pai. Kingu está sangrando. Está morrendo também. Ele diz, está barro. Olha, Gênesis 2, Adão é feito de barro. Aqui, Marduk, depois de notar tem a ma... Apresionado Kingu, ele está amarrado com correntes. Então, Marduk pega o sangue de Kingu, do demônio Kingu. Então, nós somos feitos do sangue do demônio. Segundo a narrativa gabrônica. Pega barro, amassa, mistura com o o sangue de Kingu. Ele modela um homem. Pronto. Então, tem tudo a ver com Gênesis 2, porque Javé faz o homem do barro. E o barro é vermelho. E o sangue de Kingu é vermelho. E nós somos demoníacos, como dizia um. Assim, Marduk passa a ser um herói. Acabou-se o perigo por deuses, o Dagi, que fazem uma festa em honra a Marduk. Marduk venceu todas as horas fogem, apavoladas, mas ele perdoa. Ele perdoa todos os outros que se rebelaram e perdoa os rebeldes. Mas ele mata, tinha mata, ele mata Kingu, mas mata Kingu assim, abrindo as veias, tirando o sangue das veias dele, misturando com barro e dessa argila molhada, ele modela o homem. Então, não tem nada a ver com Zacarias Sitkin de que Nino segue e em que fizeram usando engenharia genética. Isso é merda. Isso não vale nada. Isso é coisa da cabeça do Zacarias Sitkin que é um idiota. Então, ele traduziu errado. A Universidade Hebraica rejeitou, dizendo que ele traduziu de acordo com as concepções dele, as tabuinhas condeiformes para poder justificar os extraterrestres. E os principais reitores das Universidades de Nova York também rejeitavam. Então, deixem Zacarias Sitkin de lado, não há o desse segundo planeta, não existe extraterrestres. Então, pelo menos no poema Babilônico, não existe, não se menciona. Fala-se do mundo aqui, mas não diz que eles vieram de outro planeta, não. Essa história do décimo planeta é da mente, da imaginação de Zacarias Sitkin. então, ele foi expulso da comunidade científica praticamente, já tinha rolido, já tinha feito um trato para filmar o décimo do planeta, desistiu. Então, assim, agora, os deuses fazem uma festa, um banquete. Nessa festa servem pão e vinho, olha, de novo, meu cidadão é que vai usar pão e vinho, mas os deuses já usam pão e vinho, é uma homenagem a Marduk. E, além disso, eles vão fazer na cidade de Babilônia um belíssimo zigurato, que é um templo onde ele será adorado. Está aqui, então, aqui está o templo de Marduk na Babilônia. É um zigurato, é lindíssimo, então, aqui está a cidade da Babilônia e aqui está o templo de Marduk. Marduk é o deus da Babilônia. Marduk, no origem, é Merodak, que quer dizer mestre. Então, nesse templo, aqui em cima, fica a imagem dele, que é adorado. O sacerdote tem que subir a perna, tem que subir essa escada ali para poder chegar lá. E aqui está o palácio do rei e aqui está as casas das pessoas. Marduk, então, passa a ser o soberano deus da Babilônia com o consentimento de todos os outros deuses que dão a ilha da Babilônia como sendo o seu reino. E ele é adorado na Babilônia e é proclamado rei dos deuses, embora Anu não deixe, não saia do trono. Ou seja, Marduk não senta no trono. Ele vai para a Babilônia. Quem senta no trono do primeiro céu é Anu, continua lá. Mas na terra, quem fez foi ele. Lembre-se, quem faz o céu e a terra do nosso Olan, do nosso plano, é Marduk, Merodak. E ele vai ser, agora, o deus da Babilônia. Depois vai se parar por todos os outros países, vizinhos. Então, aqui nós temos a história belíssima, é o épico chamado Enuma Elis, quando no alto, que eu prefiro trazer por quando no princípio. E assim, nós temos o final do poema, com Marduk, aqui, sentado no trono, mas não é o trono de Anu, não. O trono de Anu está no primeiro céu. Aqui é o trono de Marduk na Babilônia, naquele Ziggurat, naquele tempo. E ele fica sendo o deus da Babilônia, Marduk. E depois vai se espalhar. Vai ser o deus, não somente da Babilônia, mas vai ser o deus de outras cidades. Inclusive, Nínive, e vai ter alguma influência entre os rananios. Então, aqui, a imagem final é essa. Então, ele cria um mundo que ele governa, no qual ele reina. Marduk é rei. O soberano de toda a terra. Mas o céu é de Anu. Mas ele anul, dá a ele poder total sobre a terra, que ele foi quem criou, o céu e a terra. E dá a ele a cidade da Babilônia, inicialmente. E depois, todas as outras cidades que quiseram ser a ele como deus. Assim termina o poema Enuma Elisicic, mostrando essa imagem, que é um desenho que é o deus Marduk. Esta é a mais famosa epopeia dos sumérios. Chama-se Enuma Elisicic. Então, Zacarias Enuma Elisicic é um idiota. Não está com nada. Eu li para vocês exatamente de acordo com o original que está aqui. Quem traduziu o professor Cramer e vários outros. Mas Cramer não conhecia esse poema. Pois ele não cita os deuses, as divindades nordiais. O vencer de Ato sabia e cita tudo. E é aqui que está a epopeia que mostra a luta, o combate entre Marduk e Tiamat. Marduk vence e tudo isso é mito, portanto é um símbolo. O caos simbolizado pelo Apsu, o abismo sem fundo e Tiamat, as águas revoltas, aquele mar enorme, então são vencidos pelo cosmos, pela ordem. Marduk ordena tudo, organiza o céu, as estrelas, a lua, a vegetação, florestas, animais, ou seja, tudo aquilo que é dito em Gênesis 1 e Gênesis 2 na Suméria é feito por Marduk. Então, ele é o grande deus. Esse é o título dele. Marduk é o grande deus. E no banquete eles comemoram com pão e vinho, não se esqueçam, entre outras iguarias. Assim nós terminamos a mais bela epopeia que nós conhecemos e a mais antiga, chamada Enuma Elis, quando no princípio ou quando no auge. Então, nós agradecemos as atualizações, dêem seu like e até o próximo. Vamos sair daqui porque chamamos da caldeia. Babilônia já é caldeia. Saímos dos sumérios. Próximo vídeo já não vai mais falar sobre os sumérios. Não vai falar nem sobre o Danji, nem sobre o Anunnaki, nem sobre o Gigi, mas sobre o Marduk vai. Porque vai ser o da Babilônia. Babilônia é caldeia e agora o professor nós temos agora aqui um livro famoso que vai falar sobre a Babilônia. Esse livro agora será o assunto do próximo vídeo. A religião de Israel. Porque a Canaã assume o panteão babilônico. Ou seja, a influência da Babilônia vai passar para Canaã. E o primeiro panteão dos cananeus, inclusive dos filhos de Israel, Ben e Israel, será caldaico. Vai ser esse o próximo. Então, acabou-se a Suméria. Não tem mais nada a falar sobre ela. Com a história do Marduk, acabamos a história da Suméria com o episódio do Danua Elche, combate entre Marduk e Tiamat e agora vamos ver a história dos judeus. Israel. Vamos entrar em sua vida propriamente. Então, será esse o livro. Nós veremos no próximo. Até lá. Boa visualização. Não se esqueçam de dar o seu like. Inscreva-se no canal. E, por favor, convidem amigos. Espalhem, porque nós já saímos de... Já passamos de 8.100. Temos 14.000, caímos para 7. Já estamos em... Não, 10.100. 10.000, eu chamo 10.100. Então, vamos subindo de novo. Vamos chegar a 14 novamente. Então, tchau. Aos 26 minutos, o vídeo é mais curto e contei para vocês a primeira epopeia do mundo. Esse é o primeiro poema épico do mundo. É a história do combate entre a luz e as trevas, Marduk e a luz, Tiamat e as trevas, ou entre a ordem e a desordem. É um mito, mas esse mito esconde uma verdade. Essa verdade é a criação do universo que nós estamos aqui dentro dele, mas feitos de modo mito. Então, boa visitação, espero os comentários e até o próximo vídeo.